E aí, papito! Essa semana, o Supla esteve nos estúdios da Jovem Pan e o filho da Marta já chegou folgando com o mendigo! E você, cansou de comer filé mignon aqui? Como é que tá? Vou falar da sua mãe, hein, mãe? Pode falar. Minha mãe, todo mundo já sabe a paradinha da mamãe. Todo mundo já sabe. No visual, vou falar da sua mãe. Todo mundo fala da minha mãe já. Eu já vim aqui pronto pra você falar da minha mãe. Acabou com a cidade, vou começar a falar. Não, mentira não, mãe. Pode falar. Acabou, acabou. Desculpa, desculpa. Pegou na ferida, né? Desculpa, né, meu irmão? Quem promoveu em São Paulo, vou falar. O que a Marta promoveu? Vou falar. Ah, fala com o Serra agora, deixa o saco. Mensada, mensada. Vou falar. Deixa eu falar. Vou falar. Você não fala nada, porque lá na periferia todo mundo gostou da dona Marta. Só a classe média aqui em Bebaco. Mas agora que descobriram, mano. Agora a casa caiu. Deixa eu falar. Bom, você que ficou transando com o mendigo lá, é capaz de ter tido umas coisas. Desculpa. Desculpa, desculpa. Vou falar. Desculpa, desculpa, desculpa. Depois fica bravo. Desculpa, desculpa. Não sou sua mãe não que tá lá com o argentino lá, dando balão no seu pai lá no reino. Desculpa, desculpa. E você que nem o f*** de gente, nem sabe quem é seu pai e sua mãe. A mãe que deve ter pegado do argentino lá. Nem sabe quem é seu pai e sua mãe, cai na rua aí, larga. Supla falou também de sua briga com Clodovil. Essa história foi o seguinte, eu fui no programa dele, aí o Clodovil falava, ele perguntava e ele mesmo respondia. Sim. Sabe assim, ele perguntava e respondia. Eu falei, ô, meu, quer saber, cala a boca, sua b***, que ela é subindo na mesa, meu, já deu um chute no bico dele, que eu tava com uma bota de cowboy. Ele, ai, 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 ai. Foi muito engraçado. Mas você tem isso aí? E foi ao vivo? Eu não tenho. Foi ao vivo, né? Caramba. Aí, sei lá, meu, eu falei, pô, meu, então, por isso que me convida, né? Chama o cover aí de uma vez, não sei, né? Faz alguma coisa. Isso aí foi muito comentado, né? Todo mundo falou. Eu também lembro disso. Você lembra? Eu lembro, sim. Ele subiu da mesa, né? Mas eu mostrei o pé de mesa pra mim. Eu mostrei o dedinho do pé. E a Sabrina aproveitou pra tirar umas dúvidas com o filho da sexóloga. Supla. Oi. A sua mãe é sexóloga, né? Não, não, não. Quando você era adolescente, ela te dava muitas dicas, assim, antes de perder a virgindade, tudo. Então, ela te dava muitas dicas, ela te ensinou muita coisa pra você. Não, quem veio me fazer uma pergunta foi o meu pai. Com aquele jeito de padre dele lá. Seu pai já foi na faculdade, foi engraçado ele, ele colocou todo mundo pra cantar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que seu pai saiu ileso desse negócio do PT? Eu acho, totalmente. Eu acho até, modéstia à parte, não tô falando que o Zé Dirceu é santo nem nada, mas eu acho que todas as campanhas foram feitas de caixa dois. Não é nenhum, sabe? É a regra do jogo. A regra é uma regra nojenta que tá no nosso país há muito tempo. Não, mas eu falo, nesse bolo todo, você acha que... Ah, do meu? Eu acho que sim, porque ele é o cara que quer esclarecer tudo. Tanto que ele era o presidente lá do Senado, na época dele, no Congresso, quando aí o Lula ganhou, tiraram ele de lado, assim, porque se meu pai tivesse visto isso aí, ele não ia deixar acontecer essas paradas. Eu tenho certeza disso. Pelo jeito que ele é, pela vida humilde que ele leva, do jeito que ele é, entendeu? Então, é... Ele tá muito decepcionado, mas não é só, assim, do partido. É geral isso, sabe? Assim, eu acho que Brasília tinha que fechar pra recesso, meu, balanço. Eu acho que todos deveriam tomar vergonha na cara, meu, e... E é isso, meu, deixar uma nova geração vir aí. É isso que eu tô achando, meu, porque realmente tá triste a nossa situação brasileira aí de política, meu. E até no ju... Até no, pô, isso reflete até no juiz, no futebol, pô. Tudo bem, Coringão foi campeão, jogou um bolão, beleza, mas, sabe? Meu, vários jogos aconteceram de maneiras que a gente nem sabe. Então, beleza, meu, é que é o nosso paisagem. Quem também passou por lá, aromatizando o ambiente, foi a atriz Marisol Ribeiro, da novela América e capa da revista Sexy. Você, na novela, era uma imigrante ilegal. Não era isso? Lógico que não. Não era uma imigrante ilegal. Mas você tá espertinho hoje. Por quê? Uts! Uts! Ou não? Era ou não era? É, exatamente. Você era uma imigrante ilegal. Eu era uma imigrante ilegal, ficava lá na boate. Na boate. Nós temos aqui o pessoal do consulado americano. Veja só! Um dia, um dia você vai lá. Já pode prender, Jair. Ah, já trouxe pra se prender, Jair, Jair. Já vamos levar em glória. Você acha... Outra revista pra ele, que ele me perdoa. Você acha... E por falar da água que o passarinho não bebe... Você mamou assim, tomou alguma coisa, uma garrafa de vinho, como fez a Cissa Guimarães, que veio aqui. Diz que pra tirar foto, pra relaxar, ela mamou. Não, não tomei nada, não. Não, não tomei nada, não. Não tomou nada. Nada. Foi na cara de pau, meu. Foi na cara de pau. Mas dá uma... O pensamento era assim. Todo mundo que tá aqui já viu milhares de mulheres peladas. Eu não sou a primeira nem a última. Então, deixa eu fazer minha parte e acabar logo com isso. E a mocinha falou do tipo de homem que ela mais gosta. Eduardo Norton, é um cara bonita. Ó, Eduardo Norton. Olha que horror. Eu gosto daquele tramaturgo Ferreira. Toma a turma Ferreira. É, eu acho muito. Eu acho que ele é um orelhinho. Mas aquele cara é bonito, cara. Dá pra acreditar? Mas eu não acho ele muito magro? Eu não sei, não vi ele esses dias. Para porra. Eu não sei como ele está. O cara casou com a Malumada. Eu acho ele sem graça, mas é bonito. Eu não sei, do Moscoviz. É, eu acho ele um cara assim, não tem muita graça pra mim, mas é bonito. Celton Mello. Eu acho bonitinho. Bonitinho. Carioca. Credo. É, Carioca. Querida. Ela é consulsa. Me cuidando. E aí, Marisol, você apertou o Bruno, Bruno, você apertou o Bruno Gagliaço? Não rola nada. Ele tem, então, uma aproximação? Não, cara. Ele acha que... Putz, é que não rola. O Bruno, assim, é engraçado, né? Mas todas as mulheres acham o Bruno bonito, eu não acho ele bonito. Ai, não é mesmo, não é mesmo. Nossa, eu também acho. Assim, ele é pra gente fina, enfim, né? Um cara bacana, mas assim, como homem, assim, não me atrai nem um pouco. Imagina em nós. É, eu vou ter meu tipo. Vai pegar. O galco, 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 a presença de Anitta. E o carioca fingiu chavecar a gatinha. Olhando assim, amigo, até parece que ele gosta da fruta. Você namorando ou você não tá namorando? Tô namorando. Tá? Ah, quem você namora? Calma aí, Sabrina, eu tô na pergunta. Ai, tomou, hein? Tá? Quando um cara te conhece, qual é o tempo pra rolar o carimbo? Assim, na relação. Ai, gente, menina. Pergunta feia. Não é pergunta feia, pergunta interessante. Como fosse aquela sua namorada aqui, que você te abandonou lá, que você é uma mulher compadre, demorou seis meses, depois de botou um galho, o que adianta? Nossa! Melhor ser assim. Caraca, velho. Melhor demorar seis meses, olha só. E a bandinha resgatou o passado sombrio de mar e sol. Você declarou que você tem vergonha de ter feito o programa da tiazinha? Aquelas aventuras da tiazinha. É verdade. É verdade. Putz. Não pela tiazinha, que eu até conheço ela, ela é super gente fina, mas o programa não era nada bom, sabe? O programa da tiazinha não era ruim. Não, não era ruim, não. Eu acho que era um programa muito avançado pra época. Chegou até a ameaçar a audiência do Jornal Nacional. Foi mesmo, cara? Foi, foi, foi. A Globo pensou em fechar as portas, tão com medo que ela ficou. Conta logo, Marisol. A Sabrina quer saber. Quem que já ficou de famoso? Fala. Quem que já beijou? Mas não deu nem tempo de eu conhecer muito famoso. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Obrigada, Marisol. Obrigada.